Olá, seja bem-vindo, venho com esta notícia. Cantora sertaneja morre em grave acidente de carro. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. A cantora sertaneja Rosi Melde, 29 anos, após a comemoração do Natal, ela sofreu um acidente de carro. Segundo informações, a tragédia aconteceu na rodovia Gol 306, na zona rural de Mineiros, localizada no sudoeste de Goiá. Rosi Mel estava acompanhada do cunhado, Adalberto Gomes, 33, que também faleceu. Pouco tempo antes de o carro sair da pista, Adalberto havia se envolvido em uma briga com outro motorista que estava no mesmo sentido da pista. A polícia investiga o que teria causado o acidente. Rosi Mel, a cantora sertaneja, morreu ainda no local. Adalberto Gomes chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Além de cantora, Rosi Mel também estudava direito na FAMP. Em uma nota publicada nas redes sociais, a instituição lamentou o ocorrido. Desejamos que, neste momento, o amor e a união daqueles que a amam possam juntar forças para enfrentar o luto. Elevamos nossos pensamentos a Deus para que ele console a todos neste momento de grande tristeza, disse. Uma pena muito triste que ela descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. No canal.